Quatro. Quatro? Joga aí no meu peito aí. Pode jogar que o Paulo tá aportando a grana, beleza, meu fruta? Aqui é rock and roll, rapaz! Aqui é rock and roll, meu fruta! Cê curte o quê, cara? Cê curte o Metallica? Fala que eu vou jogar uma sonoridade no seu ouvido. Essa é boa, essa é boa. Jogou aí quanto fica aí? Joguei. Que isso aí, rapaz?